Vi Castro, senhoras e senhores! Porra, mas que sapato pequeno e discreto, hein? Tudo bem? É o salto da Barbie? Porra, devolve pra ela, então. Senta aí, Vi. Seu nome é Vitória. Sim. Por que você ficou brava quando eu falei Vitória? Você falou, não é Vitória, é Vi Castro. É, porque todo mundo tá acostumado a me chamar de Vi mesmo. Todo mundo? Você chega no... Na marcenaria é a Vi Castro. Uhum. Tá. Vi Castro, quantos... Quantos anos você tem? 24. 24, tá. Você faz o que da vida? Explica pra... Pensa assim, todo mundo aqui é meio guitarrista do Roupa Nova. A gente não tá entendendo o que tá acontecendo no mundo. O que você faz da sua vida? Eu trabalho com a internet, né? Faço vídeo pro YouTube, TikTok. Faço live jogando também. Sou modelo, atuo. Você faz tudo que uma pessoa desempregada faz. Entendi. Tá. Beleza, mas quantos seguidores você tem? Um milhão e quinhentos. Um milhão e quinhentos de pessoas, assim, qual a idade geralmente que você influencia? Entre 13 anos e 24, a maioria, sim. Esse é o problema. Porque a galera de 14 anos que deve te encher o saco por onde você anda, rasga a tua roupa, é isso? Mais ou menos isso. Entendi. Tá. E você faz que tipo de vídeo, assim, de YouTube? Você fala o quê? Galera, 10 dicas pra cagar melhor. O que que é? Meu Deus. Desculpa o termo melhor. Eu faço vídeo de maquiagem, vlog, dou dica de look, faço vídeo de humor também, às vezes. Vamos falar de maquiagem. Me explica o que que você ensina pra uma menina de 13 anos a se maquiar pra pegar a geral na balada. Meu Deus. Tá bom. É, então... Não, mas você ensina o quê? Tipo, você acha que você conseguiria dar uma dica pra uma senhora de 70 anos que tá aqui, como se maquiar, e a velha tá 70, como é que faz? E você ensina ela? Ou não? É, não, aí eu não sei direito. Tá. A sua maquiagem é o quê? O que que você fez? Como exatamente? Como os passos? É, eu acho... Blush, pó... Pó? Rímel... Tá. Piada, babá. Entendi. Quanto tempo você demora pra se maquiar? Você não é assim, você é oriental, na verdade, e daí a maquiagem. Não, eu sem maquiagem parece que ela veio um soco no olho. Bacana essa frase da geração Z. Lembrando que o cancelamento é nela, não em mim, tá certo? Ó, eu tenho um parceiro aqui que vai... Você gosta de milkshake? Nossa, que entusiasmo. Então eu não vou nem dar pra você... É, você conhece o Bob's? Sim. Já ouviu falar do Bob's? Sim, eu amo. Amo o Bob's? Pô, isso é bom pro mexão, obrigado. O Bob's tá 70 anos fazendo aí a nossa... Pô, eu adoro o Bob's, eu sou do Rio de Janeiro. 70 anos, só pegou a minha geração, a sua geração, e tá patrocinando esse projeto aqui. Então palmas pro Bob's que vai trazer aqui dois milkshakes, um pra mim, um pra você. Ah, que legal. O seu da sua geração, que é Nutella, e o meu da minha geração, que é Banana. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Deixa eu tentar entender um negócio. Você namora, o que você faz da vida? Sim. Sim, namoro tem... vai fazer quatro anos, e a gente mora juntos já. E temos dois cachorros. Por curiosidade, qual o nome do cachorro? Aurora e Rache. Legal. Você é casado com uma menina. Bom, é... Legal. Tudo de boa. Você pretende ter filho? Você quer ter filha, essas coisas? No momento, não. Não, não é no momento. Agora também não dá pra ter. É, sim. Você tá no meio da peça. Sim. Mas, assim, você quer ter filho no futuro? Um dia, sim. Um dia, terça? Tá. Você quer... Deixa eu tentar entender a cabeça do jovem. Você quer comprar um apartamento? Você quer morar? Onde você quer morar? Qual é o seu sonho? O lugar mais foda pra você morar? Eu tenho vontade de morar fora do Brasil, na verdade. Tá indo bem, mas aonde, assim? Los Angeles. Ou Paris. É bem perto, né? É bem... Por quê? Por qual motivo? Trabalho. Entendi. Também. Porque internet não dá pra fazer daqui. Tem que estar em Los Angeles. Tá bom. Vamos lá. Carro você quer ter? É uma vontade de você ter carro? Ou você acha carro? O Uber já faz... Funciona. É, então. Antes eu não tinha vontade nenhuma de ter carro. Eu tenho até medo de dirigir e acontecer um acidente. É mesmo? Sim. Você vai se dirige? Não. Entendi. Vou tentar, né? Mas você tem carro? Espero que eu não mate alguém. Não. Não tem carro? Não tenho ainda. Entendi. Você sabe fazer arroz? Sim. Como é que faz? Coloca o alho, a cebola, aí o arroz, depois joga água e deixa lá. Palmas pra ela. É a única pessoa que sabe fazer arroz. Ó, você é a melhor pessoa da geração que já subiu aqui. De verdade. Hoje eu te perguntei pra um cara, sabe como é que faz arroz? Ele engoliu o microfone. E ficou trebuchando no chão. Não, mas você é uma menina muito inteligente. O que eu acho que eu preciso aprender? O que você pode me falar que nós, dessa geração aqui, não entendemos nada da sua? Que você pode explicar pra gente? Coisa assim da tua geração que você acha que a gente não vai saber também? Tem uma gíria que eu acho que quase ninguém deve saber. Então ela bombou, essa gíria. Qual que é a gíria? É, de certa forma, sim. O que é tanquei? Tanquei? Aham. Ah, é o do Bolsonaro. Tanquei? Ele faz isso. Olha aqui, tanquei. É o filho do Bolsonaro que fala, tanquei. Tanquei? Deixa eu tentar entender. Tanquei. Use em que contexto? É uma gíria. Tipo, eu lavo a minha roupa, não tanquei. Qual que é o contexto? Não, é tipo, quando você não aguenta alguma coisa. Tipo, não aguenta, sei lá, não aguentou de rir. Aí você fala, ah, não tanquei. Não tanquei. É difícil. Ah, porque você tá rindo tanto que você enfia a cabeça no tanque. Ah, é isso? Não tanquei é porque... O show que é engraçado. Eu não tanquei. É. Uhum. Eu não tanquei. Eu não tanquei agora. Que porra de louco isso daí, mano. Caralho, mano. É muita maconha essa galera. Não tanquei. Entendi. Você que assistiu o meu show e você tem 24 anos, e eu falo mal de você o show inteiro. O que você achou? Você pode falar passo a passo onde tá errado, o que eu preciso melhorar. Pode contar. Ah, sim. Tudo. Vou brincar. Tudo errado. É. Tá. O que eu errei? Onde eu errei? Cancelado. Mas eu fiz o L. Ah, aí tá tudo bem. Ela é muito legal. Gostei dela. Ela é boazinha. É bonitinha. É muito legal que eu me sinto um putatinho. Ela é bonitinha. Parece o seu Gerson da borracharia. Ó, tenho perguntas aqui da minha geração. Por que eu faço esse quadro? Eu preciso explicar. Eu tenho uma teoria que vocês jovens estão cagando pra qualquer geração que não seja de vocês. Vocês nasceram em 1990, não 90, nasceram em 2000, e falaram, foda-se o que teve no passado. A partir de agora, o mundo é esse, o que aconteceu atrás, eu não quero me interessar. Concorda? Uhum. Claro, obrigado. O que que é um canguru perneta? Gente, como é isso? Os puta velha, olha lá. Sacar de uma guria. Isso é importante eu saber. Você tá 24 anos, você tá namorando já há quatro. Uhum. O que que você imagina que é um canguru perneta? Com certeza você tá puta. O canguru não pode ser perneta. A Luiz Amel já tá em outro lugar. Lamentável. O que que você imagina? O que que é um canguru? Sim. Sim, tá sempre aqui na Paulista. Vendendo mentex. Como é que o canguru faz? Pula. E o perneta? Não pula. Tá. Ele pula, mas... Como é que eu explico? É um canguru perneta. É o quê? Google. Porra, vai parecer um canguru mesmo. É. Canguru perneta é uma posição sexual. Mas vocês não fazem isso? Você não vai saber. Entendi. Não vai saber. Não dá pra fazer. Vou fazer. Você já comeu a raspadinha da Eliana? Não. O que que é uma raspadinha pra você? É o sorvete. Tipo, aquele geladinho. Palmas. E a raspadinha do Rio? Você sabe o que que é? Não. O que é isso? É tipo uma mega cena. Que a gente fudia o dedo pra conseguir. Que a gente pegava e ficava raspando. E aí ganhava mil reais. Era isso. Foi uma mega cena? É, só que a gente ganhava dois reais. Ficava muito feliz. Porque a gente gastava quatro pra ganhar dois. Era uma geração meio burra nossa. Meu Deus. É, exatamente. É legal o comentário dela só... Meu Deus. Cara, essa pergunta é muito boa. Essa daí você tem que saber. Você já teve vontade de conhecer o Gigabyte? Essa pergunta é foda. Sim. Sim, eu não sabia o que que era. Mas de onde veio o Gigabyte? Acho que do computador. Foi bonitinho. Eu achei que ela sabia. Eu falei, mano, ela é maior fã do dado. Você conhece o Mocotó? Mocotó. É a comida? É bonitinho. Eu quero abraçar. É, uma época foi também. Porra, Mocotó. O que você acha que é o Gigabyte? Gigabyte é um lugar. Mas seria um lugar da onde? Todo mundo aqui queria conhecer o Gigabyte. Você não tem noção. Nossa. Não queria? Vocês não queriam conhecer o Gigabyte? Ir lá, tomar um... Sim. Virar um suco de acerola. Nossa, Cacau, eu tô muito bravo. Suco de acerola. Minha irmã tem ice. Uau. Suco de coco. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar, juro. Malhação. Conheço. Já assisti. Já assistiu? Quando você era pequena. Ainda passa, né? Passa. Você não assiste mais? Não. O que você assiste de novela hoje? Nada. Nada. O que você assiste na sua vida hoje? O que você recomenda pra galera aí? Só fico na Netflix mesmo. Tô assistindo Vandinha. Vandinha? Por que a galera tá gostando do Vandinha? Eu não faço ideia. Então, ainda tô na terceira episódio, assim. Mas ela é uma menina introvertida e ela quer descobrir as coisas. Enfim, é bem legal. É sobre vocês. Tá. O Gigabyte era sobre a gente. A gente adorava malhar. E a gente ia no Gigabyte. O Gigabyte era uma lanchonete. É isso. Era um... É isso. É isso? É. Tinha uma escola da Malhação. Era horrível aquela porra. Tinha uma novela chamada Malhação e tinha uma escola. E lá a galera ficava bebendo e tinha o Mocotó. O Mocotó era o André Marques. Que ele era magro, ele ficou gordaça. E aí ele voltou a ser o André Marques. Você acompanhou essas fases? Você nunca viu o André Marques? Sabe quem é o André Marques? Tá bom, obrigado. Não. Vocês estão entendendo? Como é que você imagina o André Marques? Você acha que o André Marques faz o quê? Fala uma frase. O André Marques fez alguma coisa. O que você acha que ele faz? Por favor, tenta. Quem é? Quem é o André Marques? Você não sabe quem é? Não. Porra, como? O André Marques. Vocalista do Rapazola. Piorou. Caralho, a galera não sabe porra nenhuma. Tá difícil. Essa é fácil. Complete a frase. Quem disse que não dá? Quem disse que não dá? Pra ficar. Olha os puta caras do Faustão. Você nunca ouviu falar da Fininvest? Não. Como é que você teve infância sem saber a da Fininvest? Você nunca ouviu? Você assistiu o Faustão? Sim. Algumas vezes. Você não assistiu o Faustão. Você sabe quem é a caçulinha? Não. Você não faz ideia quem é o caçulinha? O que você acha que é um caçulinha? Deve ser alguém do programa, que é um anão pequeno. É um belitinho. É. É. Acertou. Era o tecladista. Quem disse que não dá? A galera filha e inveja. Era ruim isso daí também, né? Ela melhorou. O que você vai assistir de programa de TV? Você sabe o que é TV? Sim. Sim, mas hoje em dia eu não assisto mais nada. Assim, só fico jogando e no TikTok. Tá bom. Minha televisão é TikTok agora. E o que você mais segue no TikTok? Qual é a coisa que você mais gosta do TikTok? Pra galera conhecer. Eu gosto de ficar vendo vídeo de maquiagem, de viagem. Você fica 30 horas vendo maquiagem. Você fica se maquiando 30 horas, é isso? Não, exatamente. É que aparecem vários vídeos diferentes, de vários nichos, né? Entendi. Aí eu vou assistir, né? Meu namorado que sofre também, que eu fico toda hora, amor. Você não tem um namorado, você tem um fotógrafo que anda com você, ele carrega a sua bolsa. Uhum. Tá. Tá, dá um bosta. Quem é o Buchecha? Você não me decepciona. É, eu sei. É o cantor. Palmas. Porra, essa daí. Tá que é boa. Eu expliquei hoje o que é uma locadora. Uhum. Você já tinha ido numa locadora? Sim. Agora, o que tinha na salinha privada da locadora? Os videocassete pornô? Os videocassete. Uhum. Uhum. Como é que você sabe disso? Você não sabe quem é um mocotó e tu sabe disso? Começa a ficar assustado. Você deduziu. Uhum. E por último, puta que pariu. Você tem que responder. Ai, meu Deus. Você prefere os mesenga ou os berdinase? Quê? Essa é foda. Tem que escolher, mesenga ou berdinase? É tipo Bolsonaro e Lula, mesenga ou berdinase? Ou você faz o M ou faz o B. É mesenga ou berdinase? A minha intuição falou pra eu escolher dezembro. Dezembro? É mesenga. É mesenga. Senhoras e senhores, palmas pra ela. Que fofa. Que menina legal. Você é muito legal. Obrigado. E aí